Amém! Diz-se o profeta, Apocalipse 10 já está no passado. Então o anjo forte já desceu, com os direitos de redenção, e entregou ao sétimo anjo, que os entregou para a igreja, sim? E houve verdadeiros pregadores dessa mensagem, que comeram um livro e percorreram a terra mais uma vez, porque o anjo disse, eu vou cavalgar esse caminho novamente. Sim, e despertaram nos últimos 15 ou 20 anos. A mensagem tem aberto o entendimento do povo. Com que propósito? Sacudir a igreja com o mistério do sétimo selo, da sua segunda vinda. Sim, com os pós de dizer amém. Agora vejam. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Diz-se uma humana, esse é Cristo. Ele é o anjo do pacto. Esse é nosso Redentor, nosso parente, que tomou o livro da redenção em Apocalipse 5, a mais sublime de todas as escrituras, porque no calvado ele pagou o preço. Por dois mil anos ele intercedeu por cada nome. Mas enquanto ele não deixasse o lugar de intercessão, e tomasse o livro na mão para reclamar seus direitos, ninguém iria ressuscitar e a terra continuaria na mão do diabo. Então ele teve que aparecer em cena. Ele não pode estar intercedendo e reclamando. Se ele já está reclamando, como é que ele faz isso? Como é que ele reclama você e a mim? Como ele o faz? Nós vamos entrar no livro de Ruth, para ver como ele opera a reclamação. E tudo é baseado em uma única premissa. Grava isso em seu coração. Ele sabia quem creria e quem não creria. Muitas pessoas optariam por escolher uma igreja e viver uma vida cômoda dentro de uma igreja e tendo aparência de piedade, mas não suportariam a sã doutrina. Seriam pessoas obstinadas, teimosas, amantes de si mesmos, amantes dos prazeres e assim por diante. Mas, dentro de uma igreja, eles ficariam satisfeitos com uma vida de religião. Mas o eleito seria o único que subiria o nível de fé para crer em toda a mensagem. E Deus viu esses nomes e os elegeu. E escreveu esses nomes no livro da vida do Cordeiro. E ele predestinou essa gente. Não está você feliz de que você não está numa denominação formal e fria? de que você não está cego? De que você não está marcado com a marca da besta? Que você não foi enganado por religião? Ele viu você e elegeu você. Então, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele viu os que amariam a palavra porque o eleito vem ao mundo com fome e sede de justiça. Ele tem algo em seu coração que mal pode esperar que as portas da igreja se abram. Ele quer congregar. Ele quer confraternizar. Ele quer adorar. Aleluias! Por isso diz a Bíblia, ele procurava verdadeiros adoradores. Aleluias! Glória a Deus! Quando você pode entender o plano da redenção, que a vida eterna já está aplicada em nós, que nosso parente redentor já tomou o livro na mão, já expulsou o diabo das nossas vidas. Amém! Estamos a um passo de ser transformados. Essa quase meia hora está acabando e você já entrou. Você já está selado. Você já está batizado. E você não teme o que está pela frente, porque você está seguro em Cristo. Amém! Oh, Deus! Ajuda-nos, Pai! Agora veja. Tome sua Bíblia comigo. Versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Sim. Sim, Apocalipse 5. Estava fechado. No 6, começa a ser aberto. E no 10, já está totalmente aberto. E quem tem o livro? Nenhum anjo tem. Nenhum querubim tem. Nenhum apóstolo tem. Somente o dono original tem. E quem é o dono original? Nosso parente redentor. Nosso Boaz, Jesus Cristo. Ele conquistou esses direitos. E ele tomou o livro da redenção. Irmão, é mais tarde do que as pessoas pensam. O mundo religioso nunca vai saber disso. Mas Deus mandou um profeta. Ele captou o invisível. Porque a palavra vem ao profeta. Ela não vem a um outro homem. Vem a um profeta. Ele capta o mistério. E traz esse mistério à igreja. Para quê? Para despertá-la. Amém. Aleluias. Por isso que o anjo forte levantou suas mãos e disse. Acabou o tempo. A hora da redenção ter chegado. A hora de recompensar os profetas. Recompensar os apóstolos. Recompensar a igreja que foi morta. Nas arenas. Queimada. Que foi rasgada. Amassada. Essa igreja. Chegou a hora dela se levantar. Amém. Quando? Na sétima vigília. Oh, Deus amado. Pode crer nisso, amados. Por que essa mensagem viria para despertar? Qual o mistério para despertá-la? A revelação do sétimo selo. E aonde ele está? Nessas sete vozes misteriosas de Apocalipse 10. Quando elas soaram. Pá, 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 pá. João ia escrever. Onde disse. Não escrevas. Isso será revelado pelo sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo. Esse mistério terá que ser revelado. Para quê? Para trazer a fé para o arrebatamento. Amém. E o que diz esse mistério? Sua segunda vinda. Quantos creem que é verdade? Quantos creem que é verdade? Diga amém. Isso vem para despertar você. Levanta. Levanta. A hora tem chegado. Acorda.